Olá Brasil, como vocês estão? Aqui é Arroba Enantes trazendo mais um vídeo para vocês e olha só, há um tempinho atrás, aqui no canal, eu trouxe um vídeo onde eu reagi a fita bruta do programa Hot Hot Hot. O que é a fita bruta? É uma fita sem edição, uma fita como se fosse um programa ao vivo, sem cortes, onde está valendo os erros, onde você percebe as mudanças que poderão acontecer quando o programa vai ao ar. Todo mundo gostou tanto que eu estou trazendo mais um vídeo desse tipo. Eu fui lá na Twitch, convidei meus amigos que estão lá na Twitch para assistir a reação da fita bruta dos programas Topa Tudo por Dinheiro e Em Nome do Amor. Eu espero que vocês gostem e a gente aproveita agora para matar um pouco da saudade do grande Silvio Santos. E a gente começa com a nossa primeira fita bruta, trechos da gravação do programa Topa Tudo por Dinheiro, que foi exibido em algum domingo de 1994. Para você entender, foi um quadro que o Silvio trouxe maridos que precisavam fazer a barba e depois iriam surpreender as mulheres. Você trabalha em que, Reinaldo? Eu trabalho no Correio. No Correio? Correio. E os seus colegas conhecem você assim? Barbuda. E os seus familiares também conhecem você, Barbudo? Também. E a sua esposa também casou com você? Também. Barbudo? Barbuda. E você, João, o que levou você a ter barba e bigode? É porque eu tenho um pouco de alergia na pele, né, quando faz a barba. E depois eu comecei a deixar, gostei. O nome do programa é Topa Tudo por Dinheiro, mas é um modo de dizer. Bem, o teu caso me parece mais fácil, é o caso dele. O teu caso me parece o mais difícil. E o teu caso me parece entre o mais fácil e o mais difícil. E você acha que realmente nasce a barba e o bigode em dois primeiros? Ah, e 60 dele já tá... Igual. Bem, então vocês vão sair daqui, vão pra lá, pro outro estúdio. Ele vai fazer a barba e o bigode de vocês. E no final do programa vocês voltarão. Tá certo? Tá legal? Se alguém quiser desistir, também não tem problema, falem com o Sandro e desistam. Tá? Tchau, Robson. Tchau, Reinaldo. Tchau, João. Vamos, vamos para o auditório. Quem quer dinheiro no auditório? Quem quer dinheiro? Agora aqui vai acontecer uma coisa curiosa. Porque o programa Topa Tudo por Dinheiro era um programa longo, era um programa de muitas horas de duração. Então esse quadro o Silvio fez logo no início do programa, pra dar tempo de fazer a barba e no final do programa ver a reação das esposas. Mas já pensando em edição, o Silvio grava várias entradas diferentes, pra depois ir multiplicando ao longo do programa e depois insertar as imagens deles fazendo a barba. Olha lá. Agora aqui na audição, quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Vamos dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha. Vamos ver. Vamos ver o Sandro fazendo a barba e o bigode. Vamos ver. Olha lá. Olha lá. Já viram? Já viram? Está fazendo a barba e o bigode. Agora vamos lá. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Como vocês sabem, como vocês sabem, o Sandro hoje é o nosso convidado especial. E ele está fazendo barba e o bigode. Olha lá. Olha lá. Olha lá o Sandro fazendo barba e o bigode. Já viram? Já viram? Eles estão ficando diferentes? Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá o Robson, o Reinaldo e o João e o Sandro, olha lá. Olha lá eles fazendo a barba. Olha lá. Vamos ver. Daqui a pouco estarão no palco. Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Aqui a classe. Vamos ouvir. Dá-se me dar o microfone. Ô Renato. Pois não, senhor. São dez para as quatro, hein? Vamos lá. Vamos ver se a gente faz isso rápido, hein? Vamos. Já fizeram algum... Já viram? Já estão fazendo take lá? Olha que interessante. Imagino numa tarde qualquer na semana, horário já estourado de gravação. O Silvio questionando, olha, são dez para as quatro, hein? Já pensou quanto mais ainda não ia gravar esse programa? É para fazer um monte de coisa? E está lá o Silvio lá olhando o horário e perguntando. Já estão fazendo take deles fazendo a barba? Porque com certeza quando esse programa foi ao ar, em diferentes pontos do programa, ele foi fazendo essas chamadas para mostrar, obviamente, a evolução dos caras fazendo a barba. Fazendo a barba de verdade, né? Está aí o Silvio gravando o programa pensando na edição. A gente está vendo aqui bastidores da fita bruta do programa Topa Tudo por Dinheiro. Vamos continuar vendo aqui. Agora, continuamos, continuamos com o programa. Aqui no palco, todo mundo é vítimo de festa. Agora, vocês do auditório, agora batendo palmas, cantando, cantando, a letra, a letra. Aí, agora, juntinhas, juntinhas. Bom, o auditório, vai vir. Vamos lá. Já entendi. Quando entende, é fácil. É uma frase boa essa do Silvio, né? Já entendi. Quando entende, é fácil. Quando quiser. Aí, agora, vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Aí, agora, mais animação. Mais animação com o auditório. Eu quero esse auditório. Aí, pulando, saltando, brincando, cantando. Agora, 21, com a letra, com a letra. Aí. Bom dia, bom dia. Você viu que o Silvio pediu a letra, né? A música com a letra. A letra, que o Silvio acaba. A letra, que o Silvio pode entrar. Ei, 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 ei. Fala os artifícios, né? E ele estava de marrom? Estava de marrom. E aí, estourou, passou perto da bomba? A camiseta marrom. E nunca mais eu comprei. Nunca mais? Nunca mais. E você atribui que isso aconteceu? Eu acho que sim. Você se aconteceu? É claro que parte desse assunto pode ser cortado na edição, dependendo do tempo que precisa do programa, né? Eu acho que não. Você acha que a cor marrom é isso? É, eu acho. A cor marrom é a cor nada. Olha lá, chegou o marido. Eu acho que sim, na minha opinião. Mas você tem certeza? Bom, por causa desse acidente. Se eu lembro a você, um presente embrulhado num papel marrom, você não aceita? Não que eu não aceite, mas aí eu já vou pensar que eu não gosto daquela coisa. E você acha que a cor marrom dá azar? Eu acho que também dá azar. O que é? Tirou a barba. Tirou o quê? A barba. Porque eu gosto. Você assiste o programa em casa? Assisto. É? Olha lá, chegou o marido agora. E você, quando assiste o programa em casa, você gosta mais das brincadeiras que eu faço aqui no palco ou das brincadeiras que são feitas na rua? Os dois. E você gosta mais de que das brincadeiras que eu faço? Olha, a pessoa se assusta mais pela pessoa atrás do nada... Me assustei. Do que a barba, do que sem a barba. Você assustou por quê? Algum problema? Ah, você não conhece ele? Conheço. Quem é ele? Meu marido. E você se assustou com o seu marido? Eu não sabia que alguém casava com alguém que dava sustos. Mas por que você não me assustou com ele? Porque eu tava de costas. Eu não vi ele... Só isso. Só por causa disso. Não tem nada a ver. Ele tirou a barba. Ele tirou a sua barba. Você vai ver que o auditório parece um arquivo. Nas primeiras fileiras, as mocinhas de 14, 15, 16 anos. Lá no meio, 35, 36, 37 anos. Lá no fundo, 97, 98, 99 anos. Então, o auditório, o auditório... Você não acha que o auditório parece um arquivo? Olha, se for por aí, deve ser, né? Você também não acha que o auditório parece um arquivo? Não, não. Mas o que é que eu vi? É o meu marido. Mas você não veio com ele? Eu vi, mas desde a hora que eu cheguei aqui, que ele desapareceu, me leva pra um lugar e por outro, eu pensei que ele já tinha até ido embora. Mas ele não subiu, ele apareceu. Até que enfim. Mas é o seu marido mesmo? É. Tem certeza? E por que é que você está usando a barba? Por que é? Ai, por que vocês tiraram a barba dele? Nós tiramos? Você acha que nós vamos pegar o seu marido e tirar a barba dele? Fizeram isso. Opa, tá gostando do vídeo? Então, quero convidar você a seguir o canal, a se inscrever aqui no canal do Enantes, ativar o sininho para você saber quando os novos vídeos forem publicados, a fazer aquele seu comentário, dizendo o que você achou do vídeo, se você gostou, não gostou. Qual programa do Silvio Santos você mais gostava de assistir? E também compartilhar, mandar esse vídeo para aquele seu amigo no grupo da família, tá certo? Isso ajuda aqui o canal. E se o botão Raipar estiver aparecendo por aqui, clica nele, que também vai ajudar a que esse vídeo chegue a mais pessoas. Agora, nós vamos ver a reação da fita bruta do programa Em Nome do Amor. Quando você começou a trabalhar, você arranjou colegas de trabalho. Amigos e amigos. E aí mudou um pouco a sua vida. O que é mudou a sua vida? Vamos dar uma avançadinha aqui, que ele vai apenas entrevistar a mulher aqui. Aí tem uma hora que ele vai e conversa com a plateia também. Provavelmente parte desse assunto vai ser cortado na edição. Não vai contrariado, né? Não é isso que o Larissa faz? É. Ou não é? Eles falam vai, mas é um vai assim, meio, meio, né? Meio, meio conflitante, não é isso? É. E é verdade que as mulheres não gostam desse tipo de vai, é verdade isso? É. Quando o marido fala vai ou faz, ou então você resolve, então... Vocês não gostam muito desse tratamento não, né? Não. É verdade que as mulheres acham que isso é uma humilhação? É. Quer dizer, para não humilhar a mulher, a gente tem que dizer sim, 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 sim. Na hora que fala não... É não. É? É não. Mas eu não entendo as mulheres, quer dizer, a gente fala sim, sim. Aí quando fala um sim, aí já não é bom. Então quer dizer que marido, casa, não pode dizer não. Não. Silvio Santos fazendo pesquisa de comportamento com a plateia. E aí ela foi ao encontro do seu marido, com o nosso trailer. Vamos lá. Nós viajamos o Brasil inteiro em nome do amor, mas este é um caso especial. Aí não entra a matéria, mas fica a gravação. Ela está assistindo a matéria, mas existe uma câmera ficar gravando o estúdio o tempo todo, né? Depois na edição, depois da edição corta para o VT e cola um, talvez uma, divide tela para mostrar a expressão dela. Mas isso também aqui não é interessante. Ela vai lá, se emociona. É isso aí, ó. Aí acaba a participação, eles se reconciliam. Olha, seus vinhos. Então, olha sim, Antônio. Os advogados de vocês, por enquanto, perderam a causa. Por enquanto, não ganharam a causa, né? Agora ela, vocês voltam. Volta para casa, é isso? Voltamos. Volta para casa. Voltamos. E ela vai trabalhar na ótica, se ela quiser. Então, depois vocês resolvem isso. Sim. Está contente? Estou muito. Está contente? Estou. É uma decisão pensada. É. Volta para casa. Volta. Até mais. Eu queria mandar um beijo para o meu filho em casa, que está me assistindo. O David. É. Pode mandar. Olha a câmera. Essa câmera aqui, vermelha. Vamos lá. David, eu e a tua mãe te amamos muito. Já temos chegado aí. Olha, David. Um forte abraço. Daqui a pouco, nós voltamos. Muito obrigado. Muito agradecido por terem vindo de Porto Alegre. Muito grato. Muito obrigado. Obrigado. A câmera acompanha e fecha no logo. E entra a vinheta. Chega o tempo de recomeçar. Sempre existe o perdão. E uma nova razão. Para sonhar. O que você precisa é amor. Tudo é lindo em nome do amor. Todo mundo necessita amor. Vem com a gente e come do amor. Está aí, mas não acabou. Não acabou. Vamos lá. Vai voltar do intervalo. Olha a plateia falando de fundo. É, Kaique. Nem colocaram a vinheta curta. Colocaram a abertura mesmo. E acho que volta com a abertura também, olha. O estúdio. Vocês estão ouvindo o estúdio agora. Renato, aqui eu não ouço o Renato não, né? Não, não tenho. Aqui eu não vou ouvir o Renato não, né? Alô, alô. Aqui eu não vou ouvir o Renato não, né? Alô. Alô, alô. Ah, tá bom, Renato. Ok. Alô. Vamos conversar aqui. Olha, agora vem a parte mais legal. O Silvio foi para outra parte do cenário. Ele achava que não ia ouvir o diretor. Mas ele viu que as coisas não estavam bem, não estavam bons lá no cenário. E aí, no final, ele está ouvindo o diretor. Então vamos conversar, vamos conversar. Alô, Renato. Agora vem a parte mais legal aqui desse em nome do amor. Olha só a bronca que o Silvio vai dar no Renato, o diretor. E volta a vinheta longa. Chega o tempo de recomeçar Sempre existe o perdão e uma nova razão Para sonhar O que você precisa é amor Tudo é lindo em nome do amor Todo mundo necessita do amor Vem com a gente Ah, sim. Amara. Mas já faz tempo, não? Pode. Ô, senhor Renato. Olha lá. Pois é, senhor. Aqui está um forno. Não é mesmo? Já tomaram... Já tomaram... Você falou que tomou o que? Refresco de tudo, já? Eu já tomei de maçã e de goiaba. Já tomou tudo quanto foi refrigerante e o calor... Já. E o calor não acabou. Mas... Isso aqui está quente também. Esse é o frappé de coco. Não, mas o que? Eu fiz uma pedrinha de gelo só. Puta que parte. Tira isso daqui. Faz isso aí, pai. Olha pior do que só o burgante. Leva, leva, leva. Deu tudo errado. Quer dizer, não tinha ar condicionado. Ainda foi pegar lá o refresco. O cara ainda fala, colocamos uma pedrinha de gelo no refresco para dar uma refrescada. Vamos ver de novo. Aí o Silvio ainda fala... Ah, ah, ah. O ar dele foi engraçado. Ô, senhor Renato. Pois é, senhor. Aqui está um forno. Está um forno. Não é mesmo? Aqui, é. Ah, claro. Me dá um refresco. Está um forno, Renato. Tem que botar ar refrigerado aqui, Renato. Você tem ar refrigerado? Não, não é ar condicionado. É refrigerado. A condição desde aqui não dá boa. Olha a piada. Não é ar condicionado, Renato. É refrigerado. Porque a condição dele não está boa. Tudo. Está calor, não? Já tomaram... Já tomaram... Você falou que tomou o quê? Refresco de tudo, já? Eu já tomei de maçã e de goiaba. Já tomou tudo quanto foi refrigerante e o calor não acabou. Mas... Isso aqui está quente, está bem? Esse é o frappé de coco. Não, mas o que... Eu fiz uma pedrinha de gelo só. Porque... Não. Tira, Suzane. Faz isso aí, pai. Olha, pior do que isso só o purgante, né? Pior que isso só o purgante. E agora que reparei uma outra coisa. Reparem, vocês que estão acompanhando aqui. Alguém se mexe na porta. Olha lá. Está calor, não? Já tomaram... Já tomaram... Você falou que tomou o quê? Refresco de tudo, já? O cara ia entrar... Eu já tomei de maçã e de goiaba. O cara ia entrar no cenário. E o calor não acabou. Leva... Mas nem... Renato. Pois não, senhor. Mas nem gelo. É incrível. É incrível. Você me envergonha, Renato. Verdade, eu também estou envergonhado. Eu conheço o dolo desse troço aqui, Renato. É pior que eu conheço também. É o Deus do céu. Mas acontece o seguinte. Eu vim para cá para... Essa fotografia parece que está boa. Não estou vendo no vídeo, mas deve estar boa, sim. Agora, Renato, eu acho o seguinte. Mantenha essa poltrona aqui, Renato. Está ouvindo? Certo. E só dois banquinhos, só. Porque é melhor fotografar a família. Duas câmeras. Uma câmera só não vai dar. Tem que ser uma ou duas portáteis, Renato. É, nós vamos providenciar. Vamos comprar mais uma. Renato, quantos anos de televisão? É. Alguns anos. É por isso que a CNT não tinha mais. Ai! Minha TV rodoviária. Mas, Fabiana. Olha, o Silvio dirigindo a cena. Dando palpite. Eu conheço o dono disso aqui, hein, Renato? É. Por isso que a CNT não te quer mais. E dando indicação lá, duas portáteis. Portáteis é aquela câmera que ela pode ficar aqui no ombro. E você tira do ombro e coloca no tripé, tá? E tem aquela câmera que é uma câmera muito mais grandiosa, que tem uma lente maior, que essa só fica no tripé, que o câmera fica segurando aqui com as mãos, né? Então, o Silvio tá falando aí dessa portátil pra fazer a cruzada mesmo. De você ter uma câmera que pegue esta imagem aqui e outra câmera que pegue esta outra imagem do lado de lá, né? Eu tô aqui movimentando com o braço, mas ninguém tá vendo que eu tô movimentando aqui. No outro vídeo que fizemos aqui reagindo ao programa Hot Hot Hot, muitos comentários chegaram aqui perguntando como eu tinha acesso a essas fitas, se era alguma parte do departamento de arquivos de fitas do SBT, com quem eu tinha pego e muitos outros comentários. Gente, só pra ficar bem claro aqui, eu não conheço ninguém no arquivo de fitas do SBT. Apesar de trabalhar em televisão, apesar de trabalhar em comunicação, eu não conheço ninguém lá no arquivo de fitas. Então, essa fita não surgiu na minha mesa através de alguém que eu pedi ou que me passou clandestinamente. Não, não é isso. Todos esses arquivos foram encontrados no YouTube. Eu originalmente encontrei no YouTube há muito tempo atrás. Depois disso, esses vídeos foram apagados, alguém desativou a conta, muita coisa aconteceu. Só que eu já tinha baixado lá no passado, quando eu encontrei. Vira e mexe, esses vídeos estão aqui no YouTube. E você pesquisando por Fita Bruta do Topa Tudo, Fita Bruta do Em Nome do Amor, pode ser que eles estejam ainda aí no YouTube. Mas eu baixei naquela época porque eu já tinha achado muito legal e eu tenho esses arquivos aqui no meu computador. Tá certo? Então, só para esclarecer que isso em nenhum momento é algo clandestino. Isso em nenhum momento eu conheci alguém que pôde me passar esse tipo de arquivo. Nem sei se o SBT ainda encontra com essas fitas brutas ou outras fitas brutas lá. Tá certo? Aliás, um abraço para todo mundo que trabalha lá no SBT. Olha, Silvio, eu simpatizei bem mais com o Alexandre. Eita! Você e o Alexandre? Ok. E você toparia começar um namoro com ele? Começar um namoro? Eu saí com ele já? Como é que é ficar? Saí para conversar, sei lá, Silvio. Também não é assim, né? Mas tem chance. Eu acho que para namorar, tem. Quer dizer, para começar... Eu gostei dele. Gostou dele? Gostei dele. Então, quer dizer que você... Super simpático. Você gostaria de sair daqui, jantar com ele no lugar por nossa conta, ou então fazer um passeio no lugar qualquer por nossa conta e depois continuar ou não namorando? Você viu que com uma câmera só, essa câmera tem que fazer milagre. Essa câmera tem que sair deles que estão falando, tem que ir para o pretendente. Depois, e eles estão falando lá, você não tem a imagem deles falando. Aí você tem que voltar para cá mesmo, né? Tem que fazer milagre. Por isso que duas, porque você consegue ser mais ágil no corte da imagem, né? É a sua intenção. Minha intenção. Alexandre, você foi o premiado agora. Ela quer começar. Você tem quantos anos? E a porta está aberta lá. 27 anos. Faz o quê? Sou guia de turismo. Guia de turismo? Em que lugar do Brasil? Faço em vários locais. Já conhece muita localidade brasileira? Muita localidade. Quer dizer que marcar uma viagem para vocês dois é até besteira, você conhece tudo? Não, mas é diferente de você estar com uma pessoa interessante do teu lado ou a trabalho, né? E você tem quantos anos, Fabiana? Eu tenho 22. E você é... Sou demonstradora, trabalho na área de promoções e eventos. São Paulo. São Paulo também. É isso? Isso. São Paulo. Bem, então, ela falou que gostaria de começar, de sair daqui já conversando com você. É isso? Você sair conversando já? É. É isso? É. Levanta? Deixa eu ver aqui. Os dois... Essa câmera está muito espremendo. Agora vocês, vocês me façam o favor, lamento, mas passem por lá de lá. Vão para o time das reservas, dos reservas. Vão para lá que vocês foram eliminados. Foram eliminados. Vamos liberar o cenário. Você fica aqui com ela. Vamos lá. Vamos liberar o cenário. Deixa eu ver como é que está. Renato, o casal fotografa bem? Muito bem. Moreno do casal. No Douro? No Douro. Olha lá, 22 com carinha de 30. Então, o que falta perguntar? Mais nada. Então, vocês sairão daqui... O Roque não está aí com as flores, mas não... O que é isso? Convite para o jantar e o teatro, senhor. Convite para o jantar e o teatro. E para o teatro? Ah, e convite para o jantar e para o teatro. Pronto, aqui um convite para o jantar e para o teatro. Vocês vão jantar no Máximus e vão escolher uma peça qualquer. Não, eu não posso sugerir, porque aqui eu vi e achei muito boa, que vocês vão se admirar, não é uma propaganda, da Gimenez. Como é o nome daquela moça que trabalhou o chiguanismo? Renato? Pois não, senhor. Como é o nome daquela moça? Cláudia Gimenez. Um sucesso, tá bom? Vai, aproveita, porque a gente tem a impressão que ela vai contar piada. Ela faz nove tipos diferentes. Vão ver essa peça que vocês vão achar espetacular. Só isso por enquanto. Até logo. Boa sorte para vocês. Boa sorte. Show, diretor. E aí, gostaram do vídeo? As minhas redes sociais estão aqui. Você pode me seguir, você pode entrar em contato comigo, me mandar mensagem. E, principalmente, quero convidar novamente você, se gostou do canal, assista aos outros vídeos do canal, se inscreva, clique no sininho e comente e compartilhe, tá certo? A gente volta em breve com mais vídeos aqui, desconectando em 3, 2, 1, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.